Olá, programa Redação Final no Ar, o que foi notícia nessa semana aqui no Parlamento Catarinense. Acompanhe com a gente os eventos, debates e aprovações na Assembleia Legislativa. Parlamento entrega comenda do Legislativo Catarinense. Audiências públicas marcaram a Semana da Alesc. A Assembleia recebe proposta de plano de cargos e salários da Polícia Civil. Aprovado o PL sobre vagas para mulheres em situação de vulnerabilidade. E os destaques das nossas redes sociais. O Redação Final começa agora. A noite de segunda-feira foi de homenagens aqui na Assembleia Legislativa. 41 pessoas e entidades indicadas pelos deputados foram agraciadas com a comenda do Legislativo Catarinense, a maior honraria do Parlamento Estadual. A comenda, instituída pela Resolução 2 de 2008, unificou as homenagens concedidas pela Alesc, com o objetivo de reconhecer e destacar ações que tenham contribuído para tornar o Estado mais desenvolvido, mais justo e mais humano. Foi assim com a participação especial da Orquestra de Itapiranga, que foi realizada em Florianópolis, na sede do Parlamento Estadual, a cerimônia de entrega da comenda do Legislativo Catarinense. No total, 41 pessoas ou entidades foram agraciadas e receberam a condecoração das mãos dos deputados. O padre Vicente de Paula Neto, diretor da comunidade Betânia, falou em nome dos homenageados. É uma grande alegria, uma grande honra poder ser, de fato, contemplado, homenageado, nessa sessão solene aqui, na Casa do Povo Catarinense. E poder fazer isso em nome de todos os homenageados da noite, poder, em nome deles, falar nesse plenário, trazer tudo isso à tona, alegra muito o coração e, ao mesmo tempo, traz essa responsabilidade de poder traduzir aquele que, com certeza, é o sentimento de todos os homenageados. Ele também falou sobre o trabalho desenvolvido na comunidade Betânia, em São João Batista. A comunidade Betânia nasceu em 1995 e, já há 26 anos, acolhe pessoas em situação de vulnerabilidade social, em marginalização, sobretudo, irmãos e irmãs em situação de dependência química, dependentes de substâncias psicoativas e que vivem mesmo em situação, na sua maioria, de rua. Criada em 2008, a Comenda do Legislativo Catarinense tem como objetivo homenagear pessoas e entidades que contribuíram para o engrandecimento social, político, econômico e cultural do Estado de Santa Catarina. Todos os agraciados foram indicados pelos 40 deputados estaduais. Ada De Luca, do MDB, falou em nome dos parlamentares. Essa homenagem é tradição, né? Eu tenho 16 anos de casa, então, todos os anos é uma alegria participar. Acho, assim, esse lado que a Assembleia, que foi instituído pela Assembleia, muito humano, muito congraçador e hoje eu sou oradora oficial em nome dos 40 parlamentares, no qual eu me sinto muito honrada, porque isso é mostrar o dinamismo do nosso Estado. Porque, às vezes, nós temos pessoas que não conhecemos, viemos a conhecer aqui, né? Porque mostra sempre quem é quem, o que faz, o que trabalha e contribui com o crescimento de Santa Catarina e, quizás, do Brasil. A cerimônia foi conduzida pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal. Esse é um momento ímpar na história do Parlamento, porque permite com que cada deputado possa, de uma forma direta, através de uma medalha, dar o reconhecimento a personalidades, entidades, empresas, todos aqueles que, de uma forma ou outra, contribuíram ao longo do ano para o desenvolvimento de Santa Catarina, quer seja a nível de Estado ou a nível regional. Então, o Parlamento, prestando esta homenagem, nada mais faz do que reconhecer publicamente essas pessoas, essas empresas, que tiveram esta importância tamanha para Santa Catarina. E agora é hora de saber qual a opinião de quem passeia pelas redes sociais da Assembleia Legislativa. O projeto que inclui a educação sexual na grade curricular das escolas foi tema de enquete. Direto da redação, quem traz os detalhes para a gente é o Tiago da Luz. Olá! O debate sobre a inclusão da educação sexual no currículo das escolas públicas e privadas de Santa Catarina rendeu um grande debate nas redes sociais da LESC. A proposta é do deputado Rodrigo Minotto, do PDT, que foi apresentada por estudantes do Parlamento Jovem e prevê conteúdos de forma transversal nas disciplinas a partir do sexto ano, como noções de higiene, anatomia, métodos contraceptivos e alertas sobre as situações de abuso. Bem, muitos seguidores aplaudiram essa iniciativa falando da necessidade desse tipo de conteúdo. Outros foram contra, alegando que a educação sexual é de responsabilidade dos pais e não da escola. E você, qual a sua opinião? Acesse o nosso perfil no Facebook ou no Instagram, que é o arroba Assembleia SC, e participe desse debate. Eu volto com vocês. Obrigada, Tiago. E o deputado estadual Altair Silva voltou a ocupar, por uns dias, uma cadeira no Legislativo catarinense. Em plenário, o deputado falou de suas ações à frente da Secretaria da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural de Santa Catarina. A porta para a Secretaria, para os próximos três anos, 300 milhões de reais para fazer o maior programa de resiliência hídrica da história de Santa Catarina. Onde os produtores, de acordo com a sua propriedade rural, acessam os projetos através da IPAGRE e na sua propriedade rural faz a reservação de água, de acordo com a sua necessidade, se preparando exatamente para os momentos de adversidade. A Comissão de Agricultura e Política Rural promoveu um debate sobre a eficácia da política reversa de embalagens de agrotóxicos aqui em Santa Catarina e no Brasil. A reunião contou com uma participação de representantes da FENACE, das associações de revendedores, das empresas e órgãos públicos ligados ao setor. No Brasil, entre 2002 e 2020, já foram recolhidas mais de 640 mil toneladas de embalagens de defensivos agrícolas. Os dados são do Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias, o IMPEV. O órgão representa a indústria produtora de agrotóxicos e tem a responsabilidade de realizar esse trabalho. Paralelo à instituição, a Federação das Associações Centrais e Afins, FENACE, que trabalha no recolhimento de embalagens de defensivos agrícolas no Brasil, está vinculada diretamente ao produtor rural. Presente em 19 estados, atua para evitar que esses materiais altamente tóxicos sejam descartados no meio ambiente. A presidente da instituição participou da reunião da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa. Sandra Rodrigues apresentou a FENACE e os preceitos que regem a atividade. A intenção é ampliar o trabalho que hoje já resulta em 94% das embalagens recolhidas, recicladas. Esse nosso trabalho talvez não era conhecido em todos os estados de uma forma objetiva, apenas com os produtores rurais, aqueles que realmente têm o conhecimento, que fazem uso das nossas unidades de recebimento. E também que existe legislação específica para esse nosso trabalho. E existe um desconhecimento muito grande. Então, a primeira questão que nós abordamos dentro do nosso trabalho é que nós iríamos fazer esse trabalho em todos os estados. Há mais de dois anos instituída oficialmente, a FENACE já atuava antes no mercado, pelo menos duas décadas. Hoje, a chamada logística reversa de embalagens defende ainda a reeducação ambiental e responsabilidade de todos os atores desse cenário, como produtor agrícola, distribuidores e fabricantes. A ideia encontrou eco junto ao governo do estado, que por meio da EPAGRE defendeu ações conjuntas. Seria muito importante nós pensarmos, junto com a federação, um planejamento estratégico, somando esforços de todas essas entidades, porque a gente sabe que nós vamos conseguir fazer muito mais do que hoje nós fizemos. Os deputados presentes na reunião destacaram a importância do tema e que enaltece o trabalho no campo, que é perceptível com a preocupação do agricultor em relação ao meio ambiente. Hoje, a SIDASC consegue ter o número de embalagens com agrotóxico que tem dentro do estado de Santa Catarina, no sistema que eles possuem. Hoje tem 6 milhões, 300 e algumas mil embalagens que estão cheias com produtos. Eles têm um controle muito forte e são dados que eu acho que a comunicação vai permitir com que a gente aperfeiçoe cada vez mais o sistema. Você vai ver no próximo bloco, audiências públicas discutem ICMS para os municípios e exigência de passaporte da vacina em Santa Catarina. Nós já voltamos. Duas audiências públicas movimentaram o parlamento nesta semana. A primeira delas tratou da repartição do ICMS aos municípios catarinenses. Uma audiência pública proposta pela Comissão de Finanças em parceria com a FECAM reuniu prefeitos e associações de municípios para tratar da proposta de emenda à Constituição, editada pelo governo do Estado, que busca adaptar a legislação catarinense à alteração promovida na Constituição Federal, que apresenta uma nova forma de repartição dos 25% da receita do ICMS pertencente aos municípios. Pela proposta, fica reduzida de 75% para 65% a repartição do valor mínimo a ser passado ao município em relação ao valor adicionado ao ICMS nas operações realizadas no território e aumentando de 25% para 35% o valor máximo a ser compartilhado entre os municípios respeitando a reserva de 10% atrelada aos indicadores de aprendizagem. O representante do CONFAS, Conselho de Órgãos Fazendários Municipais de Santa Catarina, apresentou proposta diferente da apresentada na PEC e foi aceita pelos participantes da audiência. Nós buscamos fazer com que os municípios de maior porte não tenham uma diminuição no valor do índice e também os municípios menores, com uma população menor, com um índice de participação menor, também não acabem deixando de receber um valor menor no seu município. Para a FECAM, a proposta apresentada diminui as perdas dos municípios e destacou a importância da audiência. A gente sai daqui satisfeito, vitorioso. Quando a gente vence, é o município que vence. Quando o município vence, é a comunidade catarinense que vence. O presidente da Comissão de Finanças, deputado Marcos Vieira, fez um balanço da audiência que contou com a participação dos prefeitos do Estado. Foram convidados todos os 295 prefeitos de Santa Catarina. E a FECAM, capitaneada pelo prefeito Clenilto de Araquari, apresentou uma proposta para que o relator Júlio Garcia, da matéria, possa examinar. E pela unanimidade dos prefeitos, dos presidentes aqui, o deputado Júlio Garcia, assegurou que realmente vai acatar a sugestão da FECAM. Para o relator da proposta enviada ao Legislativo pelo Governo do Estado, o deputado Júlio Garcia, as alterações apresentadas durante a audiência são justas e anunciou parecer em favor dos municípios. Trata-se de recursos que são dos municípios. E a distribuição, nada melhor do que ser feita pelos próprios municípios. Houve um entendimento pela FECAM, através de consulta aos municípios. Uns perdem um pouquinho, outros ganham um pouquinho. E foi a melhor forma que nós encontramos. O relatório vai nessa direção. Outra audiência pública discutiu a exigência do passaporte da vacina em Santa Catarina, com foco na proibição do comprovante para a entrada em determinados lugares. Uma audiência pública realizada pela Assembleia Legislativa discutiu o projeto de lei nº 317, de 2021, que proíbe a exigência de apresentação do cartão de vacinação contra a Covid-19 para acesso a locais públicos e privados em Santa Catarina, o chamado passaporte da vacina. A proposta, que está em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça, também propõe sanções para quem exigir o documento, que vai desde uma advertência por escrito até multa de R$ 5 mil. Durante o evento, o autor da proposta, deputado Felipe Estevam, do PSL, disse que o objetivo não é fazer oposição à vacina. Não somos contra a vacina. Eu sou vacinado. E a gente incentiva as pessoas pelo sucesso da vacinação. Nós somos contra o passaporte. O passaporte. Eu dou um exemplo. Uma mãe tinha tomado a primeira dose, o hospital implantou o passaporte. Ela não pôde ver o filho que estava à beira da morte. O moço faleceu e ela não pôde nem dar o abraço de despedida. Então eu faço esse alerta. A gente não pode deixar ser cerceado um direito sagrado, que é a liberdade de ir e vir. A audiência pública contou com a participação de médicos, advogados e procuradores de justiça de forma presencial no plenário de Regis e também por videoconferência. Entre eles, o procurador criminal Rui Arno Richter, que durante discurso na tribuna defendeu o direito de escolha dos indivíduos em se submeter ou não às vacinas. Todos têm o direito de poder escolher se submeter ou não à aplicação. Somos contra a utilização de vacinas, mas que as pessoas tenham liberdade diante dos casos já de perdas de vida por efeitos adversos. Do contrário, as imposições contra a liberdade das pessoas podem acabar gerando mais revolta na população e mais perdas para catarinenses, como nós já temos pelo menos dois casos aqui. Os debates foram coordenados pela deputada Ana Campanholo, do PSL. A parlamentar anunciou que o projeto de lei de autoria do deputado Felipe Estevão, assim como outros dois que tramitam no parlamento e também proíbem o passaporte da vacina em Santa Catarina, passarão a ser conhecidos como projetos Bruno Graff, em homenagem ao advogado de Blumenau, que morreu vítima de um AVC 12 dias depois de ter tomado a vacina contra a Covid. Campanholo também avaliou de forma positiva a participação do público na audiência. Nós estamos debatendo esse assunto de forma muito democrática. A audiência foi aberta ao público, todos podiam se inscrever. Um número exorbitante de especialistas, médicos formados em bioética, doutores, professores universitários, promotores, advogados, que se inscreveram e estão falando sobre esse assunto na nossa audiência e demonstrando os perigos de submeter a população a uma vacina experimental. A Assembleia Legislativa recebeu do Poder Executivo o projeto de lei que trata do novo plano de progressão e valorização das carreiras da Polícia Civil. A proposta pretende organizar os cargos de provimento efetivo e a evolução funcional da categoria. O delegado-geral destacou que a proposta valoriza o policial e traz uma importante ferramenta de gestão para quem comanda a corporação. É um projeto que vai trazer uma reestruturação para a Polícia Civil, vai permitir contratações em maior número e mais que isso, vai valorizar o nosso capital mais importante que é o capital humano. A partir desse momento, o policial passa a não ter mais nenhuma preocupação com as suas promoções. As nossas promoções, por uma metodologia antiga, eram muito tumultuadas. As pessoas ficavam 20 até 30, 40 anos sem ter nenhum tipo de promoção e hoje elas sabem que cumprindo um determinado período juntamente com uma avaliação e com estudos, ela galga a um posto superior sem depender de vagas. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, falou do trabalho que o Parlamento vem realizando com os projetos enviados pelo Executivo e que passam pelo estudo de uma comissão especial que avalia, debate e constrói as propostas de forma conjunta. Todas elas tiveram já uma pré-análise e um ajuste entre as categorias e o Governo do Estado e o Parlamento. Nós vamos procurar, ao longo desse período, dar uma tramitação conjunta a todas essas matérias nas três comissões que têm afinidade e com isso, eu acredito, e através também de um acordo de líderes, nós vamos conseguir fazer com que essas matérias sejam todas discutidas e votadas ainda neste ano. As pessoas costumam interagir de forma significativa com as redes sociais da Assembleia Legislativa, curtindo, comentando e repostando os assuntos. Alguns assuntos ganham muito destaque e o Tiago Dalluz traz para a gente o que esteve em evidência nesta semana. E aí, Tiago? Bem, o posto que mais gerou engajamento na semana foi sobre o lançamento do livro da deputada Ana Campagnolo, do PSL, O Guia de Bolso contra Mentiras Feministas. Um evento na LESC marcou o lançamento e nós publicamos a reportagem da Agência L e, como o tema é polêmico, nós tivemos centenas de comentários e um debate com os nossos seguidores sobre a questão do feminismo na sociedade. Lembramos que a LESC é um espaço plural de ideias e que é estendido para as nossas redes sociais também. Por isso, você pode participar de todos os debates que impactam na sua vida e na vida de todos os catarinenses. É só seguir o arroba Assembleia SC nas principais plataformas das redes sociais. Eu fico por aqui e até a próxima. E daqui a pouco tem mais redação final. Fique com a gente. Os deputados aprovaram por maioria de votos o projeto de lei que reserva vagas de trabalho terceirizado na administração estadual de Santa Catarina para mulheres em situação de vulnerabilidade econômica decorrente de violência doméstica e familiar. A matéria de autoria do deputado Ismael dos Santos segue agora para a análise do governador. O texto prevê um percentual mínimo de 5% das vagas restritas a contratos que envolvam 30 ou mais trabalhadoras e desde que seja atendida a qualificação profissional necessária. De acordo com o autor da proposta, o deputado Ismael dos Santos, do PSD, o objetivo é reduzir a dependência econômica das mulheres que sofrem com a violência e incentivar a denúncia dos casos de agressão. No ano de 2020, ano passado, nós tivemos 51 mil boletins de ocorrência de violência doméstica contra a mulher em Santa Catarina. Isso nos levou a pensar o porquê que essas mulheres continuam debaixo de determinado jogo e não conseguem ter a sua autonomia financeira. Foi pensando nisso que arquitetamos o projeto na perspectiva de que as empresas terceirizadas que tenham contrato com o governo do Estado possam reservar 5% dessas vagas, desde que seja acima de 30 vagas, na condicional de que haja uma perspectiva profissional dessas mulheres, para que efetivamente essas mulheres tenham essa autonomia financeira e possam dar o seu brado de liberdade. A Comissão de Constituição e Justiça acatou a tramitação de projeto que propõe alterações nas normas para prevenção e segurança contra incêndio e pânico. O objetivo é simplificar os processos relativos a construções, ampliações e reformas, além de concessão de abitse que dependem de autorização dos bombeiros. A ideia é garantir mais rapidez aos processos que tramitam junto ao Corpo de Bombeiros em Santa Catarina, com o objetivo de proporcionar melhoria da eficiência e qualidade nas análises e vistorias. Com as mudanças que se propõem, a liberação de processos relacionados à construção de novas edificações e à emissão de atestado para abitse de empreendimentos que se enquadrarem no processo simplificado, passarão a ter a tramitação de sua documentação junto ao Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, deputado Milton Robson, em cerca de um dia útil. E a proposição que se apresenta, que apresenta a autodeclaração. Um processo simplificado, com certeza, trará agilidade, economicidade e avanços consideráveis na prestação de serviços no sistema e medidas de segurança contra incêndio e pânico, sem esquecer a necessidade do cumprimento das normas relacionadas a esse tema. O monitoramento de casos de diabetes foi tema de reunião da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. Especialistas defendem o acompanhamento desde os recém-nascidos. Para os profissionais, existem casos em que os bebês sofrem com o problema até mesmo na ingestão do leite materno. O IBGE aponta que existem mais de 12 milhões de brasileiros convivendo com diabetes. Já o Ministério da Saúde diz que são mais de 16 milhões. O conflito de dados demonstra a dinâmica da doença e o crescimento pode ser percebido ao longo dos anos. Em 1980, a prevalência em adultos era de 4%, subiu para 8% em 2014 e hoje somam mais de 11%. E isso coloca o Brasil numa colocação nada invejável no mundo inteiro. Quinto colocado no ranking de casos. E, diante disso, os problemas causados pela doença podem ser sérios e levar até a morte. Para se ter uma ideia, no mundo, em 2021, já morreram mais de 6 milhões de pessoas. E no Brasil, já são mais de 214 mil mortes. O médico especialista em endocrinologia e metabologia destacou que os problemas surgem a partir do nascimento. Recém-nascidos encontram dificuldades na monitorização por parte dos pais. E tem dificuldades até na alimentação, pelo leite materno. Ele critica os métodos de verificação utilizados com a perfuração do dedo para medir a glicose. A alimentação é fundamental no diabetes, a insulina é fundamental. O cotidiano, ele vai passar, a partir dali, a ter um luto. Porque ele tinha uma vida que comia o que queria, fazia o que queria e agora ele está diabético. Em Santa Catarina, está em discussão na Justiça a aplicação de uma lei que obriga o Estado a fornecer análogos à insulina a pacientes. O governo questiona a medida. Outro problema, apontado pela profissional, é a falta de fornecimento de fitas glicêmicas e agulhas para testagens. Tem ainda a não padronização de equipamentos. Por isso, a profissional defende a utilização de instrumentos tecnológicos que permitam a monitorização mais adequada e assertiva. O método é conhecido como LIBRE, mas os equipamentos ainda dependem de aprovação e organização no fornecimento, com demanda de custos e responsabilidades. Eu já recebi pacientes com pedido judicial, eu já encaminhei paciente para pedir o LIBRE e não consegui, a resposta foi negativa. Então, a minha visão técnica, ele tem vários benefícios. Com a monitorização em tempo real, ele dá a seta de tendência, ele dá a média no alvo e ele dá a hemoglobina glicada estimada. São vários dados que auxiliam tanto o paciente como o médico. Os deputados estaduais que acompanham a Comissão de Saúde destacaram a importância de o Estado antecipar a prevenção e o serviço de controle. Também defenderam a disponibilidade de instrumentos para os pacientes receberem o apoio do Estado no tratamento. Enquanto não houver a suspensão da lei, ela está valendo de pleno direito. Portanto, se não há uma liminar suspendendo, o Estado deve cumprir. A Assembleia Legislativa será palco na próxima segunda-feira, dia 6 de dezembro, a partir das 19 horas da cerimônia de premiação às empresas e organizações ganhadoras do certificado e do troféu de responsabilidade social Destaque SC. Criado em 2004, o certificado e o troféu têm a finalidade de reconhecer e destacar as empresas e demais organizações estabelecidas em território catarinense a apresentarem o seu balanço social e a comprovação de sua publicidade, promovendo transparência e o comprometimento com o bem-estar da sociedade e a preservação. E estreou aqui na TVA mais uma reportagem muito especial. A repórter, Deluana Bus, foi conhecer uma escola na Grande Florianópolis que adotou o Lixo Zero. É verdade, Ariane. Eu fui conhecer como surgiu esse programa na Escola de Educação Básica Aldo Câmara da Silva, em São José, e que rendeu para a instituição o título de Primeira Escola Lixo Zero do Brasil. Escola de Educação Básica Aldo Câmara da Silva, localizada na cidade de São José, região da Grande Florianópolis, em Santa Catarina. É aqui, nessa unidade pública de ensino, que alunos, professores e funcionários resolveram se unir em torno de uma causa. Eles mudaram hábitos, expandiram os horizontes e conquistaram o título de Primeira Escola Lixo Zero do Brasil. Para ganhar o título, todos que fazem parte do dia a dia da escola tiveram que se reinventar. E esse processo passou por cinco palavras, que também começam com a letra R. Repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. Atualmente, a escola tem 602 alunos, que estudam entre o primeiro e o nono ano. O envolvimento dos estudantes em todo o processo é parte fundamental do projeto. Na sala de aula não tem mais lixeira? Não, nem na sala de aulas, nem na escola. Foi retirada as lixeiras e foi posta uma caixa para pôr papel, que os alunos arrancam de caderno, enfim, e uma latinha para pôr as aparas de lápis. E daí esse material que está na sala de aulas, ele vem com resíduos. Esse espaço aqui é a composteira que nós temos na escola. Na composteira é colocado todo o resíduo orgânico que é produzido aqui. Aqui é a horta, onde todo o adubo que é gerado na composteira é trago para cá para adubar a horta. Hoje, a identidade da escola é ser lixo zero. Se tornou identidade e metodologia de trabalho. E o Redação Final fica por aqui, com as imagens que marcaram a semana no Parlamento catarinense. Semana que vem estamos de volta. Até lá! Legenda Adriana Zanotto